A vitória é importante para nos dar confiança até pela postura que a equipe teve. A vitória foi construída com uma grande atuação, não foi por acaso. Isso nos deixa confiantes, sem dúvida, mas ainda sabendo da necessidade de novas vitórias, mas acho que hoje tivemos uma boa referência do que a gente tem que jogar para poder conseguir grandes vitórias na competição.